E aí, manda um recado carinhoso aí pra seu pai mudar o voto. Eu sou um pouco grossa. Seja bem grossa então. Ô pai, deixa de ser burro. Você é um carinhoso ou um grosso? Carinhoso. Carinhoso, diga lá. Não odeia a gente não chegar a lugar nenhum, pai. Aprenda assim. É melhor assim, é melhor ser assim. Valeu, obrigado. Vamos lá aqui onde tá o Zingro. Vamos ver a aldeia indígena aqui atrás, seguindo a caminhada. O Zingro é chucurua aqui, o Zingro é chucurua. Elas vão no par. O Zingro é chucurua aqui, 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 o Zingro é chucurua aqui. Obrigado.